Sua vida pode ser uma comédia, uma aventura ou uma história de superação, sucesso e amor. Mas pode também ser um drama, uma tragédia ou uma monotonia da não mudança. Porque todos nós temos tudo isso em nossas vidas. O que muda é como meditamos, em quais experiências mantemos o foco e sobre o que falamos. A reflexão do programa de hoje tem por título Superar Dificuldades. Pois é, dificuldades existem em todo momento da nossa vida. São desafios realmente e nós precisamos nos focar, centralizar para saber como nós vamos agir. Pelo que eu tenho aprendido e creio, depende do que a nossa escolha faz, da escolha que nós fazemos para o resultado aos desafios. Eu acredito que cada desafio é uma oportunidade de aprendermos ainda mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu sei que em cada passo nós não estamos mais sozinhas. O Todo-Poderoso, Deus, está conosco. E é necessário que abramos o nosso coração, a nossa mente, para entender o que Deus quer sobre aquela situação. Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Uma coisa é certa. Em cada situação existe um plano e um propósito. E acontece que Deus é bom. Durante toda a nossa vida nós temos percebido o cuidado de Deus, os livramentos que Ele tem feito. E os desafios que aparecem em nossa vida comigo, eu tenho aprendido que eles são como pedras. Situações difíceis como pedras que servem de base para uma escada. Vamos dizer que nós estamos crescendo. Nós vamos crescendo na graça, no conhecimento, nas experiências. E Deus é muito bom. Ele não nos deixa sozinho e sempre vai enviar uma palavra. Então, se neste momento você está passando por uma situação de desafio, de dificuldade, esqueça tudo que você já aprendeu. Que não vai dar certo, que você não consegue. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. O que você precisa pedir então? Você precisa pedir força. É isso que eu faço. Muitas vezes, me lembrando de uma história aqui, muitas vezes, quando eu estou em casa, fazendo as coisas de casa, muitas pessoas acham, ah, é difícil trabalhar com isso, fazer aquilo, que isso de casa é tão monótono. Realmente, se você achar que você está fazendo apenas um serviço de casa, pode ser monótono. Mas o que eu vejo? Eu vejo que Deus está me dando uma oportunidade de edificar uma família. Vem no meu coração que eu sou aquela senhora passarinho. Como que é isso? Eu estou construindo um ninho para a minha família. Eu quero que meus esposos, meus filhos, meus netos, genros, todos aqueles que chegaram na minha casa, se sintam como se estivessem em um ninho. Você já reparou como parece gostoso aquele ninho? Pois então, é assim que eu tenho pedido a Deus. E todas as vezes em que eu estou com uma dificuldade, ou que eu estou fazendo algum serviço doméstico, eu trago na minha memória isso. Senhor, eu te dou graças pela força do meu braço, porque eu sei que essa força vem do Senhor. Então, para nós encerrarmos essa reflexão de hoje, eu te convido que você coloque essa dificuldade diante de Deus. Que você peça a Ele que te dê forças, para que o desafio se torne uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, para que você seja o homem e a mulher que Deus sonhou quando estava te criando. Gostou da palavra? Pois então, guarda no seu coração. Compartilhe com outras pessoas também. Eu estou aprendendo. E você também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Inspirando você. A CIDADE NO BRASIL